Saudações pessoal, bom dia para quem vê esse vídeo de dia, boa tarde para quem já passou do meio dia e boa noite para quem já está sob véu noturno. Hoje o vídeo é curto, mas importante, pois é quase impossível achar vídeos sobre esse servidor da Baixa Hierarquia pouco utilizado, porém muito interessante, principalmente também para pessoas que trabalham com artes, danças e apresentações pessoais, inclusive palestras, vídeos, como esse que eles façam agora. Claro, quando se trata de apelos populares, imediatamente se associa a autoestima e a apresentação artística pessoal como um apelo sexual apenas. Mesmo porque durante décadas, principalmente no Brasil, uma ausência de qualidade técnica artística forçou de forma medíocre apelos sexuais como a principal relação da arte com o cotidiano das pessoas, que atrapalhou muito o desenvolvimento de várias áreas artísticas no Brasil que não explorassem esse segmento. Também ritualisticamente, é acessível facilmente pelo portal de Sirlin, do qual falei em um dos programas anteriores. Novamente, apesar de estar na Baixa Hierarquia, é mais puro para se acessar diretamente, mesmo que sua etimologia literária básica venha a partir do próprio Grimorium Verum, do Alibac original. Porém, a falta de informações desde o Grimorium Verum de Alibac, em momento algum, diminuiu ou fez com que esse Dragozum deixasse de ser difundido nas várias práticas da magia pelo mundo, apesar de sua simples referência no original sobre fazer com que mulheres dancem, geralmente nuas, talvez uma visão machista se resuma a uma simples manifestação mais comum entre mulheres sobre a visão machista da época, quase medieval. Mas na prática da magia vai muito além disso, pelo menos nas atividades mágicas. Por ser um ou uma da Baixa Hierarquia no Grimorium Verum, foi originalmente ignorado ou ignorada, como se esse daimon fosse de uma energia limitada, tal qual o tratamento dado a outros daimons do grupo, lé do engano. Como não aparece na chave menor de Salomão ou Ars Goécia, mas somente no Grimorium Verum de Alibac, o próprio Grimorium Verum oculta sua influência muito mais atuante do que a própria dos daimons em múltiplas linhas de crença. Isso também é principalmente a causa que lhe garante destaque especial. Então aqui nesse vídeo, sobre, serão abordadas informações disponíveis também na coleção Grimorium Verum, Carpe Nicron, no segundo volume, titular de Baixa Hierarquia. Sobre sua história, sua relação com sua linha de Exus na Kimbanda, nomes alternativos, demônios similares, outros daimons relacionados com sexo, descrição, aparência, atributos de Serguti, de Sidragozum, poderes e ENs alternativos, que você pode utilizar aqui no... Hora da magia do... Hora da magia do... Hora da magia do... Apesar de aparecer na extremidade inferior da hierarquia, ainda tem alguma potência, visto que ele opera dentro do governo de Satanáquia. A falta de informações detalhadas nos Grimorios sobre o Sidragozum significa que é impossível discernir sua verdadeira natureza. Isso significa ainda que seus motivos, como tudo mais que diz respeito a ele, estão envoltos em mistério. Esse daimons pode ser indiferente para seres humanos, maldosos ou até mesmo benignos. A falta de clareza aqui representa grande risco e é preferível que apenas conjuradores experientes tentem invocá-lo. Na história, esse demônio foi mencionado pela primeira vez na história registrada pela publicação do Grimário Verum, em 1817, seguido por outra menção no Dictionário Infernal, no próximo ano de 1818. Não há correlações discerníveis entre esse demônio e a antiga média mitologia oriental ou primeiras histórias grego-romanas. Ele era muito possível um deus pagão antigo que foi demonizado com o advento do cristianismo em toda a Europa na Idade Média. Ao contrário dos outros demônios dentro da sua hierarquia, esse demônio é mencionado tanto no Grimário Verum como no Dictionário Infernal. Ele é o primeiro demônio dentro dessa hierarquia a aparecer em vários Grimários principais nessa época. No entanto, não se sabe muito mais sobre esse demônio devido à falta de detalhes sobre sua formação histórica. Na Kimbanda, vemos que já desenvolveu muitas atividades com a energia desse ser, o perfil de atividades que denomina essa classe de Exus como Exu Carangola. Então, Exu Carangola é o Exu especializado em fazer com que as pessoas fiquem perturbadas e deem encargalhadas histéricas dançando sem ter vontade. Ao comandar o ritmo cabalístico da dança, apresenta-se com efeitos característicos de dançarinos. Estudos mais apurados verificam que o nome Carangola é também um dos municípios do Brasil. Na Kimbanda, aprecia bebidas ácidas, não desprezando a cachaça. A convocação de Sidragosun, ou Sidragosan, pode ser usada também para Rictógoras, também trocando sigilo pelo de Carangola. Seus despachos podem ser feitos em encruzilhadas ou cemitérios, que ele se apresenta com efeitos característicos de dançarinos. O problema nos aprecia isso. Acredita-se que o nome vem de sua própria expressão, cara de Angola, ou pessoa angolana, ou transportado a Angola pelo inhame angolano. Considerado um mestre a confundir as pessoas e trazê-las ao sucesso artístico, provoca a histeria e a loucura de todos os tipos. Alguns argumentam que este espírito inspirou a criação de uma técnica especial de dança denominada de transe baseado na rotação em torno de seu eixo, a dança na boca da garrafa, assim como a pessoa habitante de Carangola, também começa a girar de maneira similar. Além disso, este espírito versado nas artes mágicas, diz-se especialista em segredos cabalísticos. No entanto, quando ele baixa no médium, seus mistérios não controlam o mesmo. É um dos mais difíceis de mantê-lo sob controle, que praticantes de outras linhas sugerem deixar, sobretudo, telas sagrados na quimbanda, são os mais difíceis de mantê-lo sob controle. São tecidos caros, um tridente, charuto, uísque e marafo, ou qualquer bebida alcoólica destilada. Na iconografia, Ash, de meia idade, com uma barba, cabelos reunidos e um rabo de cavalo, vestido com roupas coloridas, com predominância na cor vermelha, em seu casaco, nas mãos, segurando um tridente e um livro. Os nomes alternativos são Sidragosa, Sidragosan, Sidragrismi, Sidragrosan e Sidragazum. Esse Sidragazum é com Y. Os demônios similares a Sidragosan são Bucon, Sklaunec, Nambrot, Satanáquia, Sustugrial. Outros relacionados com o sexo, como resultado, são Nombrot, Sergut e Citri. A descrição dele é o quinto dos demônios subordinados atribuídos a Rael ou o Sergulat e Sidragozan, e também Sergulat. Como os outros demônios da hierarquia, está associado aos demônios Nebiros e servem sob o governo de Satanáquia. A aparência, conforme o Grimão Verão não faz menção aos olhares, às aparências desse demônio durante a evocação, também não há relatos credíveis da manifestação física desse demônio nos grandes Grimores ou nas bases de conhecimentos dos círculos e da demonologia. É possível que ele seja invisível quando chamado e a pessoa médium espere sentir sua energia demoníaca em vez de realmente vê-lo. Praticantes modernos declaram que sua forma é a de um menestrel malvado tocando flauta, sorrindo maliciosamente, pouco parentando como o Pan. Então, os atributos de Sidragozan, eu falei o negócio do Pan, a aparência do Pan, mas como o estereótipo, não que seja o Pan. Os atributos de Sidragozan é o quinto dos oito demônios servos de Serguti, que é associado ao demônio Nebiros e servem sob o governo de Satanáquia, como já dito. Esse demônio é capaz de fazer qualquer demônio dançar pelado também a ter um comando, não só os seres humanos. Seu ofício atende predominantemente aos desejos mais lascivos que sejam por tua parte. Não se sabe muito mais, além disso, sobre esse demônio, já que ele é apenas mencionado brevemente em Grimar o Verum. Pelo menos não se sabe quanto a questões teóricas dos livros, visto que foi banjado para ser ocultado. De acordo com o Verum, Sidragozan é o espírito que você deseja contratar para fazer qualquer mulher dançar nua diante de você, aliando claramente com Vênus, segundo essa visão dos Grimores. Implícito que tal poder está ao controle sobre as energias venusianas, então, à medida que se manifestam no mundo. Esse é o seu sentido esotérico e exotérico. Não há muito mais no espírito do que isso, pelo menos nesse ser daimônico. Também corresponde ao Caput Dracones, concede os ritos cabalísticos, fazendo com que as pessoas dançam e deem engargalhadas histéricas, tal qual o Exu. Então, tem muita similaridade. Sua especialidade é fazer com que as pessoas fiquem perturbadas e deem engargalhadas histéricas, dançando sem ter vontade, quando comanda o ritmo cabalístico da dança. A convocação de Sirgulat pode ser usada para Sidragozum também, trocar do sigilo também. Sidragozum é um dos oito servos de Hawley e Sirgulat. Dizem que ele ajuda Satã a atrair mulheres para dançar nos sabás, seduzindo-as e fazendo-as acreditar que são mais bonitas do que realmente são. Os melhores horários e dias para executar seu ofício e de fazer qualquer garota ficar nua são as segundas-feiras das 23 horas da meia-noite. Os poderes dele são relativos, pelo menos segundo os inscritos, são relativos ao sexo. Mas, claro, quem pratica e usa essa energia sabe que tem muitas outras opções. Por fim, aqui, os Zens que eu achei aqui que eu posso lhes dizer que é útil para vocês poderem usar é Liftwart pandemônio et germinets Sidragozum. Liftwart pandemônio et germinets Sidragozum. Liftwart pandemônio et germinets Sidragozum. O outro é Veni, veni, o comitis Sidragozum. Veni, veni, o comitis Sidragozum. Veni, veni, o comitis Sidragozum. A última é um em que foi criado pelo VKIRANUM. É difícil de pronunciar. Então, a legenda serve para vocês poderem fazer a leitura correta. É arintagorra, arindrigala, sidragozum, o bantal. É isso, pessoal. Esse daemon, em particular, é muito útil não apenas para questões sexuais, na análise simplista da dança, como uma atribuição para finalidades sexuais, mas principalmente como uma forma de se utilizar a agnose, principalmente sobre o meio da dança. Nota-se um exemplo desse método totalmente independente da sexualidade nos rituais de terreiro, por exemplo, onde a principal agnose com a qual médios incorporam está ou a galentidade é por meio de danças. Também a dança como recurso de celebração pelo mundo todo em diferentes manifestações religiosas. Mais do que a agnose em si, a manifestação de sinais e gestos rituais, principalmente de origem oriental, do extremo oriente, tem um papel muito mais abrangente, servindo principalmente para a transmissão de mensagens para o subconsciente da pessoa, como também para projetar a energia correspondente no universo, de dentro para fora ou de fora para dentro. Apesar de seu destaque nos escritos medievais ou renascentistas voltados ao sexo, quando tiver sorte a operar com a pura sabedoria objetiva e efetiva deste daimon, notará novas finalidades para suas habilidades em destaque que lhe abrirão a mente ao olhar a realidade das coisas que procuram auxiliar sobre esses prismas, esses novos prismas. Antes de agradecer todos e todas que me dão um apoio enorme, independente de qual longo é este período de apoio, agora, nos meus livros, esta coleção já estão disponíveis, oriento-lhes desde já que neles estão inseridas as atividades introdutórias como meditação, visualização, gnose por prana, respirações, no caso, patchwork, invocações, evocações e outras atividades muito simples para podermos trazer nessas práticas resultados concretos e um desenvolvimento humano amplo ao mesmo tempo para que tenhamos maior facilidade em chegar às nossas metas. Após adquirir qualquer um dos livros, entre em contato caso tenha interesse em atividades sob minha orientação ou para suas finalidades particulares. Novamente, o destaco de todas as pessoas apoiadoras dessas obras e vídeos, esse meu amigo que mantém o contato e permite, ele no caso em especial, que permite sua divulgação, que é o sábio J.R. Abraão. Ele, como eu, sabe que atuarmos com e na mente coletiva não implica em acreditarmos nos mesmos símbolos, venerarmos as mesmas deidades nem realizarmos os mesmos procedimentos para chegarmos às metas comuns. Assim como eu, Abraão, ele ajuda a todos e todas que procuram fazer magia. A mim, ele sempre, pelo menos, me passa excelentes orientações críticas e indica livros para eu poder me aprofundar cada vez mais uns vários assuntos além da demonologia e fiquem muito feliz com o prefácio no quarto volume dessa obra que ele fez questão de me auxiliar. Ele é sensacional. Dessa vez, já publicado e disponível na editora Boc 2 no Magalu também e também na Amazon os quatro volumes que você poderá comprar separadamente de agora, da agora coleção, não mais apenas um livro, mas uma coleção Grimano Verno Carpenicron tamanho A4 de 297 para 210 milímetros que apesar do livro na Amazon está com a capa errada ou a capa de cada um dos quatro volumes errada está em turco ao invés de estar em português somente lá no site deles o problema deles o total do primeiro volume passa de 650 páginas o segundo volume ultrapassa 650 páginas também e o total do quarto volume 640 páginas entenda que o para entender o livro você não precisa ler ele inteiro não de forma alguma são várias partes cada demônio por exemplo é uma parte então no segundo terceiro e quarto volume assim diante dessa estrutura você não é obrigado a ler 650 páginas para poder saber as referências de um demônio por exemplo não as partes são separadas então tem muita variedade de informações muita mesmo que vai tornar essa obra especial para você é um real grimorio não é um livro de uma leitura contínua ele restou muito espaço quer dizer restou espaço proporcional apenas para colocar a lista de atividades e rituais apropriados sugeridos com outros daimos com todos os daimos apenas um terceiro volume este no qual tem o silim e o portal com atividades com o mesmo que é sobre esse daimo que eu falo nesse vídeo que é um antigo verão carpeniclo no único volume que eu já retirei da amazon que eu já tinha essa segunda edição nova terminada não tem capa dura que eu decidi para baratear o livro mas tem quatro volumes muito mais completos e modernizados que servem tanto para neófitos iniciantes praticantes e também para mestres nele há uma variedade tão grande de daimos em apenas uma das maiores coleções do mundo com atividades práticas e nunca vistas em uma obra apenas fora de ciclopédia ou seja verdadeiro que morre de fato do que apenas título que nos passa informações muito amplas entendo que apesar de salgado o preço ao receberem cada um dos volumes entenderão que são baratos pelo que cada um vale de qualquer de qualquer forma eu já agradeço o apoio de todos e todas me oferecerem assistindo esses vídeos inclusive caso queira que eu mencione o teu nome e teu apoio nos vídeos avise na descrição que permite isso ok segundo seguindo a trilha é o que eu falo é apenas o começo temos muito chão para caminharmos cada pessoa no seu caminho assim que é apta pela magia negra apresentada aqui nesses vídeos ou seja a definição que eu abracei como a magia usando a energia do todo para realizar nossas atividades individuais seja para si ou para atender a elevada e comum demanda de terceiros isso apesar de nossa arte em todos os tempos focar na satisfação e realização pessoal então o sonho continua aberto para sempre aprender mais inclusive com vossas críticas nos comentários aqui embaixo pois eu sou tomando quanto vocês e também posso errar mas lembre-se sou eterno aprendiz e claro que sempre gostaria de aprender com vocês vossas argumentações considerações apontamentos ou dicas sobre o que eu falei e deixei de falar ok aí embaixo tecne seus comentários para que tão breve eu possa pelo menos eu lhes respondo e também aprenda com vocês ou apenas deixe o like de apreciação isso é muito muito especial pessoal então terminando novamente agradeço patrocinadores e patrocinadoras que compram meus vários livros em volume cada vez maior e também as pessoas que simpatizam com as práticas ou sob orientação ou me solicitando fazê-las com um êxito crescente aliás caso precise dos meus serviços agora que acabei a coleção eu poderei lhe atender com mais dedicação entre em contato comigo somente pelo whatsapp que o meu celular está sempre desativado no número apresentado na descrição ok caso todos vocês me auxiliam a desenvolver mais livros e também esses vídeos reitero que é muito importante oferecer o conteúdo desses vídeos em grande parte com informações inéditas aqui no brasil na língua portuguesa quando falo mais da prática do que de livros aliás a maioria dos livros por mim publicados são sobre a prática da magia para que vocês as façam mais do que me venerarem como mestre pois fatalmente eu não busco dar comida para o meu ego principalmente pois na magia que vocês pratiquem baseados nos livros que escrevo são os livros que importam e o que eu sou tem pouco efeito ok obrigadão pelo apoio e até o próximo vídeo abração fui tchau 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 tchau